Pablo Vittar impactou o país com seu álbum de estreia, o Vai Passar Mal.Depois de Tamanho Sucesso, é claro que sua nova era é esperada com muita ansiedade. O lançamento do novo single já tem data marcada, 15 de agosto.O título é Problema Seu é Já Está Já está disponível para pre-save no Spotify. Prestou atenção na foto acima. A cantora está presa por um cabo de aço bem ao estilo espiã. Essa será a temática do clipe e, inspirado nisso, foi criado um jogo que vai engajar todos os fãs. Trata-se da missão Problema Seu. O jogo levará um fã, com um acompanhante, para o evento de lançamento de Problema Seu, que acontecerá no dia da estreia do single, compact show exclusivo da cantora, um espaço de eventos da agência MYND, em São Paulo. A missão promete ser emocionante. Antes de tudo, é necessário logar pelo Spotify na página oficial do jogo. O participante receberá perguntas que estão relacionadas às plataformas Spotify e YouTube, onde os usuários também terão que responder perguntas sobre a cantora. A gente já adianta uma dessas missões, consegue achar um código na página do pre-save de Problema Seu no Spotify. Outras tarefas incluem vídeos com mensagens da cantora. Agrar também códigos escondidos pela internet, em playlists e perfis de influenciadores nas redes sociais. Fique ligado! Ao cumprir as missões, os participantes vão receber pontos. Convidar amigos para o jogo e cadastrar informações no perfil da página. São outras formas de conseguir mais pontuação. O sortudo que tiver mais pontos irá, com um acompanhante, para o evento de lançamento de Problema Seu, no dia 15 de agosto, em São Paulo.